Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, Gabardo, foi uma reunião que durou mais de quatro horas E algumas informações importantes de bastidor que a gente pode passar Por exemplo, o Inter entende que o São Paulo tratou a questão com um pouco de soberba Não por parte do lado Alberto Batista, que é um diretor de futebol que recebeu muito bem o Inter Mas o São Paulo como um todo, tratando a questão Um exemplo disso, o São Paulo não queria dar publicidade a essa reunião Inclusive o Inter tentou marcar a reunião para terça-feira E aí não conseguiu porque a justificativa do São Paulo foi de que tinha viagem para a Bahia Para o jogo contra o Bahia de feira pela Copa do Brasil E aí o Inter aceitou a transferência da reunião para quinta-feira E chegando lá o São Paulo não quis dar publicidade E enviou um assessor de imprensa Porque tinha lá profissionais de imprensa fazendo uma cobertura E o entendimento do São Paulo era o seguinte Que o Inter fez questão de dar publicidade para pressionar o São Paulo a tomar uma decisão E o São Paulo não queria isso Tanto que o São Paulo, depois da reunião, nem queria se manifestar E aí foi convencido pela assessoria de imprensa E também pelo advogado do São Paulo a tal manifestação Agora, Silvan, você percebeu um clima de cordialidade entre os dirigentes ou ainda? Alega Bardo, do ponto de vista público Quando apareceu o Adalberto Batista e os advogados do São Paulo A gente percebeu uma certa cortesia Mas não é esse o clima Não é esse o clima, o clima não é bom É um clima pesado, sim Embora o Inter tenha apresentado a sua proposta O São Paulo não está tratando a negociação como uma negociação simples E dá para dizer o seguinte Pode vir sim uma retaração do São Paulo com o Inter Olha aí Bom, do lado do Grêmio O repórter José Alberto Andrade Nos vamos dar a quarta-feira entre Grêmio e Padiga Nos detalhes do novo amigo do agente do Pertogo em Porto Alegre E eles são um amigo ilustre, ilustre como o Grêmio, ilustre como o jornalista Paulo Santana Como é que acontecem os encontros entre Paulo Santana e Facundo Bertone? Eles almoçam, fazem as refeições muitas vezes durante a semana no mesmo lugar No restaurante Casa do Marquês Pois lá se encontram e o Santana tão logo identificou o argentino Se aproximou, começou a conversar com a família do jogador Que também acompanha ele, o irmão, os pais, porque eles estão também ali E o Santana se aproximou, contou de ídolos do Grêmio Contou um pouco da história do Grêmio Mas para fazer também uma espécie de boas-vindas Fazer o argentino sentir em casa o Santana cantatangos Para o Facundo Bertone Que acha interessante Gostou da figura do Santana Se afeiçoou e mandou um saludo, como ele mesmo disse, no jogo passado Prometeu para o próximo jogo do Grêmio, inclusive um bom Em homenagem ao amigo Paulo Santana Que ele já sabe que foi um dos maiores, se não maiores incentivadores de nomes Como Renato Gaúcho e Ronaldinho, quando surgiu no Grêmio O bom é que o Santana já vai passando um pouco da história do Grêmio com o Fernando Goulo E acaba ajudando nesse processo de adaptação Mais uma de Grêmio, um dos heróis da Batalha dos Aflitos Pode ser proprietário de um bar, restaurante Anderson, Bandershow Atualmente no Manchester United Tenho intenção, já teve uma reunião com o Eduardo Tonini Presidente da Grêmio Empreendimentos Justamente para tentar tocar adiante esse negócio É porque o novo estadio do Grêmio Vai ter como uma das características Altíssimo serviço, maior da qualidade Em relação a estacionamento, bares, restaurantes, entende tudo E o Anderson provavelmente é uma negociação em andamento Vai ter um negócio na arena O interessante é que antes do encontro com o Eduardo Tonini O Anderson já, nessa passagem meio atribulada Desde Porto Alegre até uma blitz Ele foi feito sem usar uma fome Ele foi por isso que é necessário que outra pessoa conduzisse seu carro a partir do então Pois nessa viagem do Anderson, antes dele ir à arena Ele em janta com amigos Ele já revelava seus planos E o mais interessante, além dele falar Na possibilidade de ser um proprietário sócio de um restaurante na arena O Anderson deixou aberto, ou pelo menos deixou nítido Que existe uma possibilidade ou uma sondagem Que ele possa voltar a jogar no Grêmio Ele que não está sendo usado agora por lesão Mas que nunca foi um titular absoluto assim no Manchester United Não sei se é um desejo do Anderson Mas ele falou, ele não descartou para os amigos que estavam com ele Uma volta a jogar no Grêmio Aí ele teria trabalho duplo na arena, né? Como jogador e também como proprietário do restaurante Interessante, né? Tomar, que tem tudo certo Muito obrigado, Gamba Muito obrigado, Zé Alberto Jogo rápido com os bastidores da dupla-renal Fica por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau